Judas, para! Para, Judas! Vergonha. Lamentável. O vídeo do canal Porta dos Fundos, onde a figura de Jesus Cristo, figura venerada no mundo inteiro, é banalizada dessa forma. O Lucas, eu pensei em sentar no pau dele assim. Tô, 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 tô. Considera o vídeo como uma falta de respeito à imagem do meu senhor. E nós, cristãos, estamos cansados disso. É, ele tem problema com bebida. Pega essa água e faz um vinho aqui. Não é a primeira vez que esse canalzinho faz vídeos desse tipo. Me parece que eles têm prazer em ridicularizar a fé cristã, afrontando a fé de mais de 80% dos brasileiros. Nós acabamos de dar entrada no Ministério Público a uma representação criminal contra o Porta dos Fundos. E nós solicitamos as providências necessárias de forma que a fé dos brasileiros permaneça protegida, conforme diz o Código Penal no artigo 208. É crime sobre detenção de um mês a um ano, escarnecer e vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Olha só, compartilhe esse vídeo num ato de repúdio às zombarias como essas. E dê o seu recado. Respeite a minha fé. do Porta dos Fundos. like-slave nos пробu accompanied a matemática. um Obrigado.